É muito mais viável um movimento de conjunto, através da gestação política, do que um movimento isolado por fábrica. O trabalhador isolado está na defensiva, não está na ofensiva. Bom, esse negócio de 2018 aí, eu acho que muita gente está percebendo que isso aí é uma miragem, né? A miragem no deserto. A miragem o que é? Está aquele calorão, o cara vê um brilho lá, pensa que é água, porque ele está morrendo de sede. O desespero na política é mau conselheiro. Não é porque você está desesperado para encontrar uma solução, que isso daí vai dar a solução. Você tem que pensar com a cabeça fria. Não podemos correr atrás de miragens. Nada indica que isso daí seja uma solução. A direção do PT falou o seguinte, que nós podemos criar um movimento cívico, pá, 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 como as diretas já em 1984. Também não parece que o povo esteja com essa ilusão. Em 1984, nós tínhamos um governo militar debilitado. Um movimento em ascenso. Nas ruas tinha frequentemente manifestações pedindo o fim da ditadura, a baixa ditadura, etc e tal. As greves estavam crescendo por local de trabalho, contrário do que acontece hoje. Então esse movimento serviu para centralizar toda essa insatisfação, apresentando uma solução aparentemente prática para acabar com a ditadura. Na verdade não era, porque na legião o presidente vai acabar com a ditadura, essa aí é outra fantasia. Mas parecia uma coisa prática. Agora não, agora os golpistas estão aí, a imprensa toda está contra, a imprensa é toda golpista e tal. A situação é muito mais complicada. Isso aqui inspira muito pouco entusiasmo no pessoal. A única coisa que conseguiu fazer com que o movimento se animasse na luta foi a palavra de ordem contra os golpistas. Não vai ter golpe. Essa foi a palavra de ordem que levantou o pessoal. Agora vocês vejam como é a política. O pessoal todo fala que você tem que prestar atenção no que os trabalhadores estão falando, que tem que ser não sei o que, não sei o que lá. Mas a realidade é isso. A palavra de ordem que levantou o movimento foi, não vai ter golpe. Quer dizer, um movimento contra o golpe. Foi votado agora diretas, vamos, não sei o que, vamos pressionar a ONU. Não tem, ninguém quer saber disso aí. O pessoal quer lutar contra o golpe. É isso que nós temos que recolocar. Atravessar esse período de confusão e recolocar o problema da luta contra o golpe. E o que aconteceu com o Lula, mostra que esse é o único caminho. Tem que derrotar o golpe. O Fora Temer, inclusive, que falaram que tinha que substituir a luta contra o golpe pelo Fora Temer. Agora o PSDB está pelo Fora Temer. O que é que vamos fazer? Vamos chamar o PSDB. O que é que é o Vem Pra Rua? Para participar do ato? Bom, eu estou falando, mas... De repente você vai no ato e lá está o Vem Pra Rua, né? Fora Temer. O PSDB entrou com o processo pelo Fora Temer. Bom, a burguesia faz aliança com o PT, primeiro porque o sistema político nacional, ele é um sistema político abacalhadíssimo, grotesco. Você vai no município, para se eleger, o pessoal faz qualquer negócio. É uma loucura total. Isso é o sistema eleitoral mais oportunista, menos consistente que o mundo já conheceu até hoje. Tanto que você vê que, enquanto que na maioria dos países tem gente que vota no mesmo partido durante 40 anos, aqui o cara, o deputado, um dia está num partido, um outro dia está num outro partido, um outro dia está num outro partido. Ele muda de partido 20 vezes. Os partidos mudam de nome todo dia também. Você não consegue nem reconhecer. Eu tenho partido aí que eu nem me lembro mais que partido que ele era antes. E tanto que eles mudaram de nome. O que é uma maneira de manter a população no escuro. E o pior de tudo é o seguinte, o cidadão muda de partido, o partido muda de nome e na eleição ninguém põe o nome do partido. Que é outra loucura. Então, essas eleições municipais são uma loucura. O PT, o PT está cheio de gente aí que entrou no PT só para conseguir se eleger. Não tem nada a ver com o PT. Está cheio de gente ultra, hiper oportunista que eles permitiram que entrasse no PT. E logicamente que isso aqui não vai conseguir se manter, né? Porque com um partido como esse, vai acontecer o que está acontecendo hoje. Você não consegue se opor. Segundo, a burguesia aceita isso daí. Primeiro porque é uma loucura, esse é o sistema eleitoral nacional. Mas também porque ajuda a disfarçar o golpe. É ou não é? O grande problema, aqui, eu ia falar sobre isso, acabou que eu demorei muito e não falei. Uma coisa que também mostra que a luta contra o golpe é o fundamental é que o PT tomou consciência tardiamente de que a eleição tinha que ser uma eleição contra o golpe. Eles começaram com aquela tradicional farofada eleitoral municipal. Vamos criar o... Rebaixar a guia para o cara poder passar com a cadeira de rodas. Vou pintar a parede do parque de vermelho para ficar mais bonito. Porque os terapeutas falaram que o vermelho é mais não sei o que. Aquela coisa assim que é uma das coisas mais ridículas e lamentáveis que tem na política nacional. Aí no meio do caminho, eles perceberam que não, que tem que politizar a eleição. Aí o Lula foi no comício do Haddad e falou, não, isso aqui tem que ser contra o golpe. Agora, o PT orientou todos os candidatos a colocar o problema do Lula em primeiro plano. E eles ao fazerem isso, eles se deram conta de que isso dá mais resultado do que aquela demagogia eleitoral barata. Porque a hora que o Haddad começou a falar que vão acabar com a CLT e vão acabar com a aposentadoria e tal, esses aí já deram um ar novo para a campanha eleitoral dele. Tanto que a Erundina agora está reclamando que o Haddad roubou a minha plataforma, o PT não era contra o golpe, olha o golpe da Erundina. O PT não era contra o golpe, eu é que era contra o golpe, nunca vi essa mulher. E nenhum movimento contra o golpe aí, o que é isso? Mas eles comprovaram que essa era a política correta, tinha que politizar o negócio. Senão você caiu na Arapuca, que a gente falou, a eleição é uma Arapuca. Só que, infelizmente, chegou meio tarde, mas isso vai ter um efeito. Se na eleição, que é essa bandalheira total, precisa politizar, imagine fora da eleição. Os militantes do PT, espero que o negócio do Lula dê uma sacudida aí. Vocês têm que entender o seguinte, tem que voltar todas as baterias contra o golpe de Estado. É o único caminho, a única coisa que interessa a população é isso. Ninguém quer saber de eleições diretas, ninguém quer saber de nada disso daí. O pessoal quer derrubar o governo golpista, não quer ser reprimido pela política. O ato é aquela coisa do mundo da fantasia. Inventar as diretas, não sei o que, não sei o que lá. O negócio é tirar a Dilma. Não é o golpe parlamentar institucional, sei lá que babaquice, que o pessoal falava. O golpe parlamentar significa isso, tirar a Dilma, continua tudo como está, a gente concorre depois no ano tal. Ninguém nem sabe se vai ter eleição em 2018, do jeito que a coisa está. Ficar esperando por isso daí é uma completa idiotice. Tem que agir agora, nesse momento. Bom, o que define a esquerda pequeno-burguesa? O que define a esquerda pequeno-burguesa? São três coisas que definem qualquer, na verdade, partido. O programa, a composição social e a orientação política no dia a dia, a tática política do partido. Então, a esquerda pequeno-burguesa é pequeno-burguesa pela composição social. Isso aí fica absolutamente claro no PSOL. O PSOL é um partido que existe fundamentalmente entre uma pequena minoria da esquerda intelectual e universitária brasileira. Todos os líderes do PSOL são parlamentares profissionais. Você vê o caso do Lula. O Lula não é um parlamentar, ele não se caracteriza como um parlamentar, um político profissional. Ele era, ele surgiu e ele se desenvolveu como líder operário, uma coisa totalmente diferente. O PSOL não tem nada disso. O PSOL é como se ele fosse uma parte do PT antigo. Bom, eles estavam no PT antigo, né? Que era uma esquerda, pequeno-burguesa, uns parlamentares. Se o PT tivesse como líder, sei lá, o Suplicy, a Marta Suplicy, o Haddad, a Dilma, o senhor Lula e os sindicalistas, seriam o PSOL. Do ponto de vista da composição social. O resto da esquerda é toda assim. É uma esquerda em grande medida universitária. É uma esquerda que, como é comum, não é que isso aí seja nenhum mistério, ela surge nos meios intelectuais de esquerda, de classe média. O grande problema, se você quer construir um partido da classe operária, é que esses elementos que surgiram aí no meio intelectual, porque a revolução começa como um problema de programa, etc. Eles consigam se encaminhar para uma fusão entre essas ideias que eles têm e o movimento operário real. Eles, a esquerda aí, o único setor da esquerda, a verdade seja dita, né, que conseguiu ter uma penetração no movimento operário, mas muito superficial, é para a STU. O resto nem, eu conheço bem essa esquerda, eles não têm nem ideia do que é o movimento operário. Eles estão totalmente alheios a qualquer coisa do movimento operário, hábito. Tanto que você vê essas coisas, né, o cara achar que tem grupo de esquerda que fala que o movimento operário está numa sensa. Isso aí é não saber nada do movimento operário. O Lula, que é um reformista, conciliador, etc. e tal, o discurso dele mostra que ele entende perfeitamente o que é o movimento operário, porque ele é um operário. Ele surgiu da classe operária. Todo aquele discurso é cuidadosamente endereçado ao trabalhador. Eu não tinha dinheiro, eu ia para trabalhar, ia a pé porque eu não podia tomar o ônibus, né, o empregado doméstico é uma escrava, tudo aquilo que faz parte da psicologia da vida da classe operária estava no discurso dele. Você escuta o discurso da esquerda pequena burguesa, parece que eles, do ponto de vista da classe operária, vivem em outro planeta, né. Então, é isso daí. O programa desses grupos é o mesmo programa do PT, que não é um programa operário, é um programa pequeno burguês, nacionalista, às vezes até pró-imperialista, né, também tem isso daí, porque o PT é nacionalista porque é um partido que tem uma ampla base social. Os grupos de esquerda que se dizem revolucionários, muitos deles são pró-imperialistas, não são nacionalistas. Volta e meia você lê coisas assim, eu vi um cidadão falando assim, num site de um desses grupos, acho que do PSOL, que o Brasil não pode ser considerado como um país semicolonial, porque o Brasil, ele tem a sétima maior economia do mundo, então... Tudo bem, como teórico, o cara é um coitado. Agora, veja bem, você não precisa ser teórico para saber que o Brasil é um país oprimido. Basta viver no Brasil. Você sai na rua, só se fala inglês, é tudo empresa estrangeira. Petróleo está sendo afanado aí na cara dura. Não precisa ser... PPHD em economia. Qualquer trabalhador, ele é nacionalista nesse sentido, porque ele sente a opressão nacional. Mas o cara está na universidade, ele fica falando coisa que é traduzida do inglês, ele vive naquele ambiente saturado de coisa estrangeira, bobagem, assiste a TV a cabo que só tem programa estrangeiro, e acaba sendo quase um estrangeiro. Uma boa parte da esquerda é assim, né? Tanto que eu vi um cara do PSTU, estava falando mal do futebol brasileiro, e dava como exemplo o futebol americano. Mas isso aí é estranho, pô. O cara vai defender o futebol americano. E aí ele falava que ele torcia para um time de futebol americano. Eu nunca vi isso daí, um brasileiro torcer para time de futebol americano. Essa é muito... Tem uma mentalidade muito colonial, né? Eles, na verdade, tem... Eles...